JT Luz B Focado no plano, na competição O estilo de vida de um campeão Rotina de atleta, treino, dieta, descanso e alta aplicação 50 de braço, hormonizado Roxo quadrado, muito GH Pesando 100kg, seco e fibrado Veio as aparentes, querendo estourar Dedicação, superação Muito trabalho e dinheiro investido Um cara humilde que veio de baixo Hoje tá no topo superando os gringos Disposição, Carlos na mão Muito suor derramado na dream Pensa que é fácil, claro que não Foram vários anos pra chegar aqui Trabalhando duro pra subir no palco E provar o meu valor Voltar pra casa com um troféu Com a sensação de um vencedor Jovem atleta bem sucedido Com destino promissor Ganhando dinheiro, fazendo o que ama Vivendo a vida que sempre sonhou Fiz minha fama Grana, tenho patrocinador Casa, carro, moto, shape Claro, eu fui merecedor Me dediquei, me esforcei Não me importei com a dor Dei o melhor de mim E Deus me abençoou E Deus me abençoou Deus me abençoou Olha onde o boy chegou Olha onde o boy chegou Deus me abençoou Deus me abençoou Deus me abençoou Olha onde o boy chegou Olha onde o boy chegou Suor escorrendo no rosto Mente focada no plano Respiração ofegante Depois de um treino insano A cada aplicação Uma sensação de poder A cada repetição Sinto o músculo crescer Aperfeiçoando o corpo Explorando a estética 80% esforço 20% genética Buscando a simetria próxima A perfeição Pra mim não existem limites Quando se aplica ação Aprendi que nessa vida Nada de bom vem de graça O sucesso tem um preço E eu tô disposto a pagar Tenho fé, trabalho duro Em busca dos sonhos na raça E se caso eu merecer Deus vai me abençoar Trabalhei durante anos Pra chegar onde eu estou Muitas vezes sem dinheiro Continuei por amor Segui firme na batalha Tenho como um gladiador E depois de muita luta Olha onde o boy chegou Deus me abençoou Deus me abençoou Olha onde o boy chegou Olha onde o boy chegou Deus me abençoou Deus me abençoou Olha onde o boy chegou 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 E aí Olha onde o boy chegou